Bom dia, boa tarde, boa noite, aí gente, pessoal do canal da BJA Telecom. É, chegou os mil inscritos do canal, eu agradeço muito. Eu agradeço porque eu fico feliz, porque tem muitas pessoas que gostam da eletrônica, principalmente de rádio frequência, que é a minha paixão. Tô com duas blusas aqui, porque São Paulo tá muito frio, choveu o dia todo, tá bom? Mas eu fiquei sabendo que chegou os mil inscritos, tá aqui ó. Vou estar sorteando agora domingo, tá bom? Bom, se eu não me engano, domingo vai cair dia 3, se não me falha a memória. Dia 3, agora domingo, às 3 horas da tarde, vou estar fazendo o sorteio do PLL. Como vai fazer para participar do sorteio? Nesse vídeo que você está assistindo agora, tem a descrição embaixo. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar na descrição, vai colocar o seu nome completo, tá bom? E os seus três últimos dígitos do CPF. Lembrando que só vale a pessoa que é seguidor do canal, tá bom? Porque se a pessoa ganhar, a gente vai conferir se ela é seguidora do canal, para estar valendo o sorteio. Então como vai funcionar? Eu vou anotar todos os nomes de todas as pessoas que colocou o nome aí na descrição do vídeo, os três últimos números do CPF. Porque os três últimos números do CPF, para depois, quando a gente entrar em contato com a pessoa, ver que é ela mesmo que estava participando, tá bom? Para evitar fraude. Então está assim, você vai colocar o nome até domingo, hein? Domingo, dia 3, às 3 horas da tarde. A gente vai entrar com o vídeo ao vivo e vai estar fazendo o sorteio. Vou anotar nome por nome de todas as pessoas que colocou o nome. E a gente vai fazer o sorteio. Que sorteio do saquinho com o papelzinho dentro, tá bom? E a pessoa que ganhar, a gente vai mandar o PLL da BG Telecom totalmente grátis para a pessoa, tá bom? Está aqui, ó, PLL. A gente vai mandar a frequência que a pessoa quer, mas é fácil também para trocar frequência, tá bom? E a gente vai mandar o PLL e mais um brinde, uma fonte de 12 volts para ela estar ligando o PLL, tá bom? Vai totalmente grátis para a pessoa, tá bom? A gente vai mandar via correio ou transportadora, depende do lugar que a pessoa mora do Brasil. Só vai, só, o sorteio só vai valer no Brasil, porque eu não sei como que faz para mandar isso aqui para outro país, se alguém que é seguidor e ganhar, tá bom? Então está aqui, ó, domingo, dia 3 do 7, do 6, né? Dia 3 do 6, tá bom? Hoje a gente vai estar fazendo o sorteio às 3 horas da tarde, então corra, coloque seu nome nesse vídeo lá e nas descrições, lá nas mensagens do vídeo, coloque seu nome completo e os seus três últimos dígitos, o seu CPF, tá bom? Para valer o sorteio. Eu agradeço, cara, para todos que seguem o canal de coração. Um abraço a todos aqui do Bruno da BGA Telecom. Valeu!